Para quem se recorda, há três semanas atrás, Kiyoni, nesse mesmo ambiente que algumas pessoas recriminaram, foi aqui que estava cheio de sangue, foi aqui que estava uma loucura, aqui que estavam os cães com o mutão, e agora tem mais cães ainda, tenho meus dois hotbaros, meu futebol, e três semanas após, estou na Kiyoni. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Cantadeiro, dono do centro de adestramento e psicologia canilha Cantadeiros Kiyoni. Agora vocês vão ver, é, trabalho legal que a gente faz, maravilhoso, reabilitação canina, e hoje, fora a parte cabecinha psicológica, que eu posso mexer no dente, que eu posso mexer no pescoço, que hoje eu posso ajeitar o enforcador, tudo certinho? Muito bem, vocês vão ver a parte de obediência, certo? Eu observo, olha que legal hoje a Kiyoni, Kiyoni, João, Kiyoni, aí, junto, alto, senta, muito bem, aí, outra coisa, vocês lembram de eu tocar na pata, ameaçar? Kiyoni, ela está aprendendo, Kiyoni, dá, isso, muito bem, aí, a outra, a outra, isso, garota, muito bem, Kiyoni, junto, devagar, isso, Kiyoni, senta, deita, aí, garota, muito bem, isso aí, garota, Kiyoni, volta. Lembrando que ela deitava reto, agora ela está deitando mais... Está relaxando, isso aí, Kiyoni, aqui, aqui, isso, senta, garota, muito bem, isso, garota, muito bem, aqui, senta, juntou, vamos, senta, não, não, senta, isso, cadê a patinha? Dá a patinha, dá, aê, primeira vez que ela faz isso, de ela levantar a pata, dá a patinha, dá, aê, muito bem, a outra, vamos, vamos, não, arruma, isso, muito bem, dá a patinha, dá, isso, garota, muito bem, isso aí, muito bem, Deita, fica, fica, fica. Pra vocês verem o nosso trabalho, que é um pouco diferenciado, e por mais que às vezes a gente, com cães muito agressivos, a gente tem que ser um pouco mais firme e mais agressivo, No final, a gente consegue isso, trazer o cão pra gente, acima de tudo, sendo firme, isso, senta, com amor e carinho, é isso aí, Kiyoni, muito bem, é isso, muito bem, é isso aí, muito bem, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao mundo do Papadeiros Kéber. Tchau, tchau, tchau.